Check 6 on the beat, baby BMW roncando Se eu passo na festa elas ficam me olhando Ainda finge que não, não Fica tipo quem quer esse mano Vou parar de atender todas suas ligações Ela só finge que não Só que quer tá na minha base Lancei uma nave nova, agora as cachorras Independente da grana que eu faça Vai ter comissão e aponta a bandeira Isso aí, isso é fato Pra tu ver que o neguinho hoje não tá mais pra brincadeira Pra tu ver que o neguinho hoje é o terror das mulheres solteiras Pra tu ver que o neguinho hoje é o terror daqueles que tão se vendendo Esse negócio é que eu tô me vendendo Só de alta costura o design tá tendo Eu taquei na louca do peito pequeno Com esse vidro embaçado nós tamo fudendo Se eu passo na festa elas ficam me olhando Ainda finge que não, não Fica tipo quem quer esse mano Vou parar de atender todas suas ligações Ela só finge que não Só que quer tá na minha base Lancei uma nave nova, agora as cachorras latem Ela bebe e fica safada Em poucos minutos começa o estrito Ela vem na minha direção Modelando ela pensa que tá num desfile Um gostoso Igual Marquezine Um é rosa Igual Hello Kitty Um amém A Marquinha e o biquíni Então não teve jeito, arrastei pra cabine Acordei na mansão tipo GTA 5 Da king side, direto pra ida Eu pegava as gostosa mesmo sendo livre Imagina agora que eu tô ficando rico Nego novinho com patata Eu dormi funcionário e acordei empresário Eu passei, passei com a top model do lado Meu dinheiro não é fácil, carro não é lugar Eu tô tirando onda de nave nova Desabilitada, no toque do Corolla Busquei a loirinha, veio do RJ Eu tô bancando tudo, eu me sinto uma giota E ela fica safada toda vez que bebe Pra brincadeirinha ela trouxe a bebe Falei que te queria E taquei na tua amiga Errei, fui moleque Ó parar de mentira que eu nem te conheço Eu sou da minha glória, cê não me entende Do que cê tem, eu sei que é de bolso Ficando molhada com meu adereço Ficando molhada com meu adereço Olha esses blocos que eu tenho de nota E na minha seat sei que tem um peso São muitos flash, cê fica na sala Cê corre na esteira, não sai do lugar Cicatrizes que contam histórias Ela vem de longe só pra vir me dar Cê é do meu time, cê nunca entrado Tinha um antes no pulso que chama atenção Ela quer desse whisky, ela quer do bourbon No meu cinto, no meu cinto marca Louis Vuitton Toda sedenta com o meu som no fundo